A gente está muito feliz, na realidade, de estar aqui fazendo essa festa para essa turma maravilhosa do ISBA. Parabenizar o colégio pelo aniversário e falar que mais uma vez eu estou muito feliz de estar aqui. Dia de festa, dia de alegria, dia de satisfação de os alunos se reencontrarem, reencontrarem a escola que eles tanto amam, que nós amamos na verdade. Então é um dia que eu estou muito feliz também, porque isso é o ISBA, um local de alegria, de felicidade, de satisfação e principalmente de muito amor. Eu tenho uma gratidão imensa a esse colégio por tudo que Milena viveu aqui, porque ela participava de todos os eventos, dança, teatro, música, esporte. E eu também participava de todos os eventos que tinham de apresentações dos alunos. Então eu tenho uma gratidão imensa por esse colégio, uma lembrança incrível de tudo que a gente viveu aqui no ISBA. Eu não sou daqui de Salvador não, sou do interior da Bahia, mas todo mundo que eu conheço aqui de Salvador já estudou no ISBA. É muito bom, prazeroso voltar ao colégio, matar um pouquinho da saudade. Meus melhores anos foram aqui. Vim o ano passado, gostei, retornei. Foi muito bom reencontrar muita gente que tinha anos que eu não via. E assim, eu deixo o convite a quem não veio, que venha. Vale a pena matar um pouquinho da saudade desse colégio que acolheu a gente também. A nossa história aqui no ISBA começou pequenininho, começamos a namorar. Os dois estudaram aqui no colégio e estamos aqui revivindo mais um pouco desse momento com a nossa filha, depois de 14 anos fora. Então a nossa história foi aqui, a gente tem a lembrança muito boa e é isso. O colégio ISBA é sempre marcado na nossa vida. Abastece o combo que ela desce, que ela desce, que ela desce. O colégio ISBA é sempre marcado na nossa vida.